Olá galerinha, deixa o like, compartilha, comenta e lembrem-se de também dar uma passada no vídeo anterior que foi expostado hoje mais cedo, ok? Beijos pra todo mundo e bom vídeo! Olha, foi um pouco difícil, mas aqui está... Algumas fotos que você pediu do... Homem-Aranha Deixa eu ver... Lixo, 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 li... Oh yes! Quero mais fotos do Homem-Aranha! Quero essa foto na capa, a manchete será Homem-Aranha, um lixo ou um luxo? Ei, já sabe, hoje vai... Ei, lembrando, hoje vai rolar uma live lá no canal Proto-Operações, com a minha participação de vários outros youtubers, então passe lá, começa às 18h, tá aí aparecendo a tela pra vocês, cliquem, e se chegou até aqui, comentar... Spider-Amor... Spider-Amor... Everybody... Friday-